Meu nome é Pâmela, sou aluna do Objetivo, passei em Medicina na UFAM, na UFNT e na Facinpa pelo ProUni. Eu vim pra cá no ano de 2021, vim de escola pública. O Objetivo foi meu primeiro contato com o ensino privado, né? Então, assim, eu vim, como eu gosto de brincar, uma tábula rasa. Eu vim bem, assim mesmo, pra aprender, aprender a estudar, aprender os conteúdos. E foram dois anos bem cansativos, uma rotina muito puxada, mas que no final valeu muito a pena, porque eu sabia que aqui era o lugar que eu podia contar, que os professores sempre estavam ali pra me ajudar, independente de tudo. Pra mim, o objetivo não foi só uma parte fundamental, foi, assim, a principal mesmo de eu ter conseguido. Porque aqui, eles te impulsionam demais, uma coisa assim que eu sempre gostei. Quando você não tava tão bem ou alguma coisa, ele sempre chegava e falava não. Eles são aquelas pessoas que chegam e dão um gás pra gente, assim, tem um dia que você vai estar desanimado, porque é cansativo. E sempre chega alguém e fala, não, vamos continuar, faz isso, pega essa lista, assim. Uma coisa que eu gostava de fazer... Por favor, não me mate. É, na sala da Rafa, às vezes ficavam várias listas, né? Sobrava de outras turmas, alguma coisa. E eu gostava de entrar lá e catar as listinhas e levar pra casa. Gente, eu nunca tive professores tão incríveis na minha vida. Eu tenho professores que marcaram muito a minha vida, assim, ao longo de toda ela. Desde o ensino fundamental, o ensino médio. Mas aqui no objetivo, eu encontrei pessoas, assim, que eu vou levar a voz da minha vida. Em questão de família, a medicina pra mim, ela sempre foi um sonho apoiado desde criança. Tanto pelos meus pais, pelos meus avós. Então, assim, pra mim foram as pessoas mais importantes pra que eu conquistasse isso hoje. E aqui no objetivo é aquela coisa, quando você vem de fora, como foi o meu caso, que você vem morar só, você precisa encontrar uma nova família. E aqui no objetivo eu encontrei isso. Eu falo, assim, que no cursinho você não sobrevive sozinho. Você precisa muito de amizade. Isso pra mim foi fundamental. Ter a humildade de reconhecer, às vezes, que eu não era boa em alguma coisa, em algum assunto. E ter amigos pra poder chegar e contar, perguntar, tirar dúvida de uma questão. Passo o dia inteiro com eles aqui na escola. E o que eu deixaria pra galera que tá tentando é não desista. Muitas vezes eu pensei que o meu momento não ia chegar. Muitas vezes, assim, eu cheguei a me questionar o que eu estava fazendo de errado. Porque eu vi muitos amigos passar, já assim, graças a Deus eu pude presenciar isso também. E a gente se pergunta, realmente, quando a gente vê os amigos da gente passando, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Tô estudando igual ele, tô vendo as mesmas coisas, mas tem algo em mim que não tá batendo. E eu entendi que não é isso, que tudo tem o tempo certo pra acontecer. Exatamente assim. Então, assim, não desistam, continuem persistindo. A jornada é cansativa, é muito cansativa. Mas quando você vê seu nome lá naquela lista, tudo vale a pena. Assim, o fardo desaparece e a vida segue. Então, assim, o fardo desaparece e a vida segue.